Olá, eu sou o Gustavo Baena e começa agora mais um dos nossos bate-papos aqui na RDTV, a TV do jornal Repórter Diário. E hoje tem dica aqui no nosso RD Online, dica especialmente para quem é de Santo André, mas que vale, claro, para toda a nossa região do Grande ABC, porque tem um aroma diferente de café espalhado ali pelos arredores da Vila Bastos. É por conta do Café da Vila, recém-inaugurado empreendimento. Quem vai conversar com a gente sobre o Café da Vila é o gerente Reynolds Dantas. Seja bem-vindo à RDTV. Olá, pessoal da RD Online. Obrigado aí pelo acolhimento. Vamos lá ao nosso bate-papo, né? É isso aí. Vamos começar, então, Reynolds, para falar sobre o Café da Vila. Você diria que vocês trazem, não só para Santo André, mas para a região do ABC, um conceito diferenciado de cafeteria? O conceito começa pelo prédio, né? Um prédio todo diferenciado, uma arquitetura moderna, não tem na região nada igual. Junto a isso, o conceito, a parte interior também do prédio foi muito bem pensada e elaborada. O arquiteto caprichou também na parte de móveis, para poder dar um certo, assim, padrão e conforto para os clientes que vão frequentar o Café da Vila. Esse conceito o proprietário trouxe de fora de várias viagens que ele fez, tanto com família quanto com amigos, tá? Então, lá ele pôde parar em algumas cafeterias e nessas que ele parou, ele observou o seguinte, pô, aqui tem um diferencial legal, aqui é o estacionamento que tem, não tem na rua, não precisa parar o meu carro na rua. Aqui tem um som ambiente, aqui tem televisão. Então, ele fez um mix de todos os cafés que ele conheceu na Europa e nos Estados Unidos e trouxe aqui para a nossa cidade, para Santo André, que é de onde é o proprietário. Então, as cafeterias internacionais inspirando aí todo esse conceito, né? O Reynolds até deu uma ideia aqui dos Estados Unidos, de cidades europeias também, e você mencionou a questão de um sistema de som, né? Vamos falar então dessa, eu tinha deixado até para falar depois, vamos falar dessa tecnologia, um sistema de som e imagem também diferenciado nesse empreendimento que tem, para vocês terem uma ideia, a gente está vendo aí algumas imagens, que não adianta a gente falar e as pessoas não verem, não é? 2.800 metros quadrados, 70 vagas de estacionamento e essa história do áudio e vídeo, não é? Como um plus. Isso, então vamos lá. O salão do café, o principal salão do café é composto de um video-alvo. Nesse video-alvo são 9 monitores de 47 polegadas profissionais, para que possa ficar 24 horas por dia rolando imagens. O áudio todo é distribuído no prédio inteiro, tem áudio até nos banheiros, então você vai lá, não adianta querer se esconder, falar que não está em nenhum lugar, que você vai ter um somzinho, vai ter um somzinho lá rolando. A área externa também rola um som ambiente. No total são 32 televisões, contando com o prédio inteiro. Nós também temos televisões no nosso andar administrativo, tá? O administrativo funciona no próprio prédio. Funciona no próprio prédio, a gente fica no segundo andar. A parte assim, eu posso colocar desses 9 monitores, eu posso selecionar 9 imagens e delas continuar a brincadeira. Então, eu posso deixar no modo mosaico, então ficam 9 imagens diferentes, em canais diferentes. Ou, escolho uma daquelas e deixo numa tela cheia. Então, esse telão fica com os 9 monitores em tela cheia, 6 televisões com qualquer outro tipo de caracuqueia, que é no nosso ambiente salão. Aí tem o ambiente caixas, que eu chamo de caixa, tem mais duas TVs e uma externa de 65 polegadas. Então, assim, de som ele caprichou. Essa matriz que controla todo esse áudio e vídeo, ela foi feita na China, só que não tem aqui. Então, são 32 canais que distribuem áudio e vídeo, coisa assim que você não encontra. Acho que nem em São Paulo tem um negócio desse. Com esse porte aí, com o videoall, com todo... E lá também eu tenho, além das TVs, a gente tem também 3 media servers, onde eu separo. Então, o som do café é um som mais pop, que rola na rádio. O som do bistrô, futuro bistrô, ele é um só concert, só shows, concertos, um negócio mais tranquilo, mas num ambiente diferencial. E pro evento é um mix. Aí o canal aniversário, o canal musiquinha pop, tá lá. Ah, é um casamento, é um batizado, é uma musiquinha mais tranquila. Ou seja, o bistrô nem abriu ainda, por exemplo, mas já tem uma pré-disposição, já tá tudo preparado. Todos os ambientes estão preparados com áudio e vídeo. E falando do bistrô, quando o... Você até falou da proporção mesmo do prédio, né, que o conceito diferenciado já começa pelo prédio. Quando começou a construção mesmo, eu acho que muitos andreenses, principalmente por passar direto por ali, o que vai ser aqui, o que vai ser aqui? Eu acho que eles vão parar ali e perguntar para os operários ali na obra. Vocês devem ter vivenciado isso muito de perto. O que vai ser aqui, o que vai ser aqui? Porque, queira ou não, chama a atenção, né, vocês estão numa esquina ali na Vila Bastos, pertinho da Avenida José Amazonas. Então, assim, chama a atenção. E toda essa estrutura, toda essa construção que eu até passei aqui, o tamanho, 2.800 metros quadrados, não vai abrigar só o Café da Vila, né, que agora todo mundo já sabe o que é ali, desde o mês de junho, quando vocês abriram as portas. Mas vem também o Bistrô da Cidade. Esse Bistrô deve ser aberto ainda esse ano? Qual é o cronograma de vocês? A ideia inicial não era abrir os dois ao mesmo tempo? Ou era? Houve algum atraso? O que você pode falar para a gente, Reino? Bom, primeiro ele optou por optar, assim, de abrir somente o café. Tá. Para começar a assistir o público, também tem a seleção e mão de obra, procurando um chefe para o Bistrô, garçons para poder ter uma excelência de qualidade no atendimento. A nossa carta de vinho também está sendo elaborada, o nosso cardápio está sendo elaborado. Então, com isso tudo, ele está preparando um Bistrô, assim, que nós chamamos de O Bistrô. Então, o Bistrô da Cidade vai ser O Bistrô, não vai ter nenhum outro. Por conta diferencial de cadeiras, o conforto, você vai ter, assim, espaço entre mesas para você poder sentar com a tua família ou amigos, conversar tranquilamente e não ter aquele zoom, zoom, zoom de conversa cruzada. Paralela, tá? Isso. Temos duas salas reservadas, então, uma um pouco menor, uma maior, então, você quer fazer um aniversário, um treinamento, um evento qualquer para 12, 16 pessoas, fica numa sala reservada para o varanda. Temos uma outra sala reservada para 20 pessoas, também composta com áudio, vídeo, televisão. Aí, eu quero fazer um evento, tá ali, quero fazer um treinamento. Tá ali, coloca o notebook, espeta, faz o seu treinamento. E a expectativa desse Bistrô para esse ano, o que vocês estão trabalhando? Vamos ver até o final do ano a gente consegue por conta de mão de obra. Certo. A gente está atrás de mão de obra, pessoas qualificadas, experientes, para que a gente possa atender o público andreense, ou de São Bernardo, sete cidades, vamos colocar assim. E até mesmo, de repente, o pessoal de São Paulo... Claro, eu ia dizer isso agora, né? Está tão pertinho de tantos bairros aqui de São Paulo. Que a gente tenha excelência no nosso atendimento. Mas como estratégia, então, o café da vila vindo antes, até para servir de cartão postal, aí, nós chamaríamos... As pessoas ficarem mais aguçadas, o que que é lá em cima, quando que abre, como que é, já experimenta do nosso cardápio de lanches. Você falou de pontos que talvez nem cafeterias já, vamos dizer assim, solidificadas em São Paulo possam ter. Você poderia falar um pouco sobre o que o café da vila traria aí de diferencial com relação a essas cafeterias e talvez até de ponto comum? Por que que eu estou querendo chegar nesse ponto? A gente vê alguns locais de São Paulo, algumas cafeterias, como eu disse agora, já estabelecidas, estabelecimentos grandes de um porte, vai do café da vila, por exemplo, servindo não só para entretenimento, não só para reunir amigos, familiares, namorados, enfim, mas também como ponto para reuniões de trabalho, para fechamento de negócios. Esse também é um foco de vocês aqui, vamos dizer aí, como ponto comum desses cafés? Sim, nós estamos, vai, vamos falar de negócio, tem clientes já que já usam café como co-working. Que é uma tendência hoje. Isso, eles se reúnem lá, nós temos bancadas, temos pontos de elétrica e também de wi-fi. Temos nosso estacionamento, mais 72 vagas, isso sim, contando com a parte de baixo subsólio o nosso externo, parte de mesa, você falou, por que não reunir? A gente já teve reunião de empresários, ou eles fazem lá embaixo, com o nosso, colar no nosso café, ou eles pegam uma dessas salas que por enquanto dá para usar porque o bistrô ainda não abriu, mas a gente pega essas salas, pega o pessoal, toda essa infra e essa parte de cardápio a gente sobe e acaba servindo. Adequando aí a expectativa desse grupo de empresários, dessa reunião de negócio, que como eu falei, é uma tendência, hoje a gente vê muita gente, por exemplo, que não faz mais a reunião no próprio escritório, ou que nem tem mais sala de reunião no escritório, ou vai para o co-working, ou tem o home office, e quando precisa se reunir com algum cliente marca, vai no café da vila. Correto, e psicologicamente sai da zona de conforto. Agora, Reynolds, falando de um pouco de tudo, vai no diferencial com relação à arquitetura, a área para eventos, que a gente pode até detalhar um pouquinho mais, eu queria agora falar um pouco de diferencial de atendimento, você quando falava do bistrô, falou que é equipe qualificada, já que o café da vila já é realidade, qual é o diferencial de atendimento do café? E a gente falou, 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 e não falou de cardápio, né? Pô, a gente fala de um lugar que você convida as pessoas, eu até comecei falando de um aroma de café, qual é o cardápio, o que o café da vila traz de cardápio, é só café, vai além do café? Vamos lá, lá nós temos mais de 70 itens do nosso cardápio, todo item que é produzido, que está no nosso cardápio, é produzido por nós, a gente não compra nada de fora, vamos ter os insumos para poder produzir o que a gente vai vender, as empadas, as esfirras, os bolinhos, nós temos lá bolinho de feijoada, bolinho de abóbora com carne seca, esses são os partes salgadinhos, vai. Temos os lanches, lanches frios, lanches mais fitness, então a gente tem um hambúrguer lá que é feito com tapioca e saladas. Tem os nossos dois hambúrgueres da casa, tem o Villa Falc, que é uma fatia de pão também muito gostosa com queijo derretida, bem gostoso. Tem a parte de doces, então de doces nós temos o super brownie, capuchadão, tem o nosso grand gâteau também, que é grande porque é grande mesmo. Então assim, você pode ir tranquilamente com dois, três, vocês vão comer tranquilos. Temos saladas, temos uma carta de vinho, temos cervejas, temos drinks, temos duas capirinhas lá fantásticas, que é uma de limonchelo e a outra de frutas vermelhas, além de outros sabores de carlinhas, mas essas duas são fantásticas. Drinks tradicionais como Manhattan, tem aquele James Bond, que eu sempre esqueço o nome, que é bonitão. Me fugiu agora também. É, também não lembro, eu sei que é gostoso. São muitos itens no cardápio. E tudo que você come lá é produzido por nós. Tudo, 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 tudo. Agora falando do, a gente deixando aí todo mundo com água na boca, né, falando dos tipos de café especificamente. Temos três tipos de grãos. Tá, e vocês têm alguma parceria com alguma empresa de café? E vocês têm também aquela história de cafés de outros países? Fala um pouco dos tipos de café. Você falou três tipos de grãos? É, nós temos o grão para um paladar mais suave. Temos o de clássico, que é o médio, de sabor e intensidade média. E para quem gosta de um café mais forte, uma intensidade mais... Mais forte, assim. Apurada. Apurada, é isso. Tem um grão mais forte. Então, são três tipos de grãos. Não temos acordo, nem convênio com ninguém. A gente escolhe o nosso grão, põe para a moagem, faz teste, faz degustação. Então, a nossa torra média, o nosso sabor médio vai ser esse. E nada impede do ano que vem, ou daqui a três meses, a gente mudar. Isso vai também com o produtor, né. A gente vai atrás, a gente procura estudar. Eu fiz curso de degustação de café. O pessoal que atende hoje, a nossa coordenadora de salão, o nosso coordenador de bar, o barman. Também, todos nós fizemos esse curso para poder ter um pouco também dessa sensibilidade e escolher na hora também poder passar para o cliente o que ele quer, o que pode degustar, o que pode harmonizar o café com aquela sobremesa dele, ou então o café com salgado. Porque o café não vem depois. O café pode ser durante também a sua sobremesa e durante também o seu salgado, o seu lanche. É, e a partir do momento que você está num negócio desse, né, que você lida também com a harmonização, com a importância de você conhecer o teu produto, você tem que estar sempre reciclando, né. Os próprios funcionários, e eu tinha falado do atendimento, do diferencial do atendimento, agora você vai poder falar, e a gente já percebeu um pouco aí, o propósito é esse mesmo, do aprimoramento, para que as pessoas possam, conforme as tendências de mercado, dar esse feedback, expectativa do público. É de prática, tem que saber o que vai no seu cardápio, né, explicar para o cliente. De repente o cliente, ele pede um lanche, de repente vai querer um vinho, a gente pode até dar uma alertada, falar assim, ó, esse aqui não vai harmonizar legal, mas você pode optar por esse. Bom, enfim, a gente sempre está em treinamento, nosso atendimento também, assim, por conta de tecnologia, vou colocar um pouco também, nós atendemos por tablets, então tem uma certa agilidade, a nossa cozinha também é meio equipada, a gente tem monitores lá, o pessoal fica acompanhando o pedido, então assim, a gente busca também, sempre que um funcionário novo entra, a gente faz um onboarding dele, então ele entra na casa, passa por um treinamento, a gente explica tudo o que tem que ser feito, como que é o nosso atendimento, a xícara, qual a posição da xícara, como que ela tem que chegar na mesa do cliente, enfim, são vários detalhezinhos que a gente vai colocando e tem que passar para poder ser um atendimento legal, de qualidade e também excelência. Tem, pelo que eu percebi aí, essa congruência, né, tecnologia, aperfeiçoamento, tudo bem em sintonia aí. Olha, eu tenho um dado aqui de investimento que gira em torno de 10 a 12 milhões de reais em todo o projeto ali, que não engloba só o Café da Vila, a gente já falou aqui, tem também o Bistrô da Cidade vindo e o grupo tinha o Bistrô funcionando na Avenida Portugal, não é? E esse Bistrô agora, o Bistrô não, desculpa, o Empório, tinha o Empório funcionando na Avenida Portugal. E esse Empório agora vai também, além do Café, além do Bistrô, espaço para eventos, O Empório também deve ir para lá? Vai sim, a partir de 2019, creio eu, mas no final de 2019 a gente começa a subir as paredes, enfim, assim, o prédio, um conceito também novo na cidade, nada igual de Empório. Vai ficar no mesmo quarteirão? Vai ficar no mesmo quarteirão, então assim, para adiantar, terra é Empório, Mezzanino Wine Bar, onde nós vamos ter assim, uma parede de Enomatique, que são aquelas máquinas de vinho, onde você pode degustar vários tipos de vinho, você não precisa pegar uma garrafa, você vai naquela geladeira, quero esse vinho, custa R$150,00, vou tomar um vinho hoje, uma taça de um vinho que custa R$150,00, um vinho que custa R$800,00 a garrafa, você vai lá e vai na taça. Vão ter frios, vão ser os mesmos produtos que vendem na Empório e a gente vai vender também no Mezzanino, no Wine Bar, também vai ter a parte de tecnologia, vai ter som, vai ter vídeo, vai ter um monte de coisa. Então é café, em breve bistrô, logo mais aí em 2019, mais para o finalzinho de 2019, como explica o Reynolds, o Empório, que ficava na Portugal, também indo para a mesma região ali da Vila Bastos, e está aí algumas informações sobre o café da Vila, em números funcionários, vocês têm uma média aí de quantos já estão trabalhando, quantos vocês devem fechar? Hoje a gente já tem, já estamos em 50, mas vai ser mais que isso, porque a gente está terminando de fechar a grade agora do café, aí tem a grade do pessoal do bistrô e lá no ano que vem, no final do ano que vem, o Empório. Agora, quando, para a gente terminar, Reynolds, quando um empreendimento surge, não é? E quando se aposta em algo, você está aqui representando o proprietário do espaço, como gerente, mas deve saber disso, né? A expectativa é de que a coisa flua, prospere, não é? Já nasce com uma expectativa de expansão? Você se falou já disso? De repente, do café da Vila, ele virar uma referência e ter outros pontos? Eu não sei se diria virar uma franquia, mas enfim, expansão de unidades mesmo? Isso já chegou a ser cogitado? Rapaz... Ou é precoce ainda? Eu acho... Não sei. Depende, depende. Não sei, não ouvi, mas quem sabe, né? O futuro, adeus e a ele, se ele gostar do negócio, que eu acho que é o que ele já está curtindo, porque assim, vamos voltar um pouquinho lá atrás daquela sua pergunta. O café hoje é para você poder encontrar com seus amigos, né? Desfrutar de um momento legal, a partir de um som, uma comida. Você também vai poder levar a sua família. Claro. Ou reunir família com amigos, num evento aniversário. Enfim, ele pensou muito nisso. As nossas cadeiras externas são cadeiras assim, que você senta confortavelmente, né? Aquele negócio duro, que você vai ficar lá meia hora, toma outro negócio e vamos embora. É para te fazer ficar mesmo. É confortável. O cara pensou em fazer o pessoal se sentir bem, se sentir assim em casa. Pô, aqui eu vou comer tranquilo, vou tomar meu café, posso abrir meu notebook, dar um trabalhinho, vou pedir um suco, vou chamar os amigos para fazer um happy hour, vou chamar a família para comer um lanche no final de semana, tomar um sorvete, um milkshake, enfim. Ele pensou em vários detalhezinhos que somente vocês indo lá. É para conferir, né? O espaço é grande, não é? Mas de repente, quem sabe, outros surjam aí. Mas esse é o primeiro e o Reynolds fez o convite. Se quiser reforçar, passar aí o endereço. Tudo eu falei que está na Vila Bastos, mas na esquina ali com a José Amazonas, mas pode passar o serviço completo, Reynolds. Vamos lá, o Café da Vila está na rua Santurbano 115, Santo André, Vila Bastos. Chegando na Santurbano, vocês vão ver um prédio maravilhoso de esquina, número 115, em abóbora, para ficar bem congruente e harmonioso com o restante da decoração. Então, em frente, vocês vão ver uma grande entrada, que é o nosso estacionamento, do lado esquerdo. E do lado direito, em breve, também estaremos abrindo a porta para o nosso subsolo, onde teremos, vou falar, nossas vagas também internas. As vagas subterrâneas ali no subsolo. Isso, por enquanto, somente a externa. Entendido. Então, está aí, esse é Reynolds Dantas conversando com a gente aqui na RDTV, gerente do Café da Vila, empreendimento que acaba de abrir as portas na cidade de Santo André. E eu sou suspeito, eu gosto muito desse ambiente das cafeterias, então está feito o convite para mim, para todos nós aí que estamos atentos nesse bate-papo, nessa conversa, mais uma aqui da RDTV, da TV do Jornal Repórter Diário. Obrigado, Reynolds, pela visita. Obrigado, eu espero você lá. Com certeza. Vamos tomar café, continuar a nossa conversa. Todos vocês da RD Online serão muito bem-vindos. Obrigadão mesmo pelo convite. E eu reforço a você, os principais pontos das nossas entrevistas aqui na RDTV, você vê reproduzidos nas outras plataformas do RD. Tem o Jornal Repórter Diário, propriamente dito, que circula semanalmente às sextas-feiras em Santo André, São Bernardo, São Caetano, Diadema, Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra. Mensalmente você encontra a RD em revista, que aborda os mais diversos assuntos. Tem economia, tem política, tem meio ambiente, tem saúde, para você se informar, formar opinião sobre o tema que mais te interessa. Tem aí no site, acesse repórterdiario.com.br. Você tem o noticiário atualizado minuto a minuto e ainda tem a chance de conferir a galeria de vídeos da RDTV. Você também pode ler a versão online do RD, do Jornal Impresso Repórter Diário e também da RD em revista, sem esquecer das redes sociais. Ou seja, está muito fácil da gente se encontrar. A gente se vê numa próxima edição aqui de RD Online. Valeu! Transcrição e Legendas Pedro Negri